Governo eleva critério para empresas consideradas grandes contribuintes. De acordo com a alteração à portaria de 213, aprovada pelo Ministério das Finanças, são consideradas grandes contribuintes as empresas com um volume de negócios de 300 milhões de escudos, quando antes eram exigidos 200 milhões. Não obstante a recessão económica dos últimos dois anos, o crescimento económico do país faz com que cada vez mais empresas atinjam o critério de volume de negócios anteriormente definido, lê-se na alteração à portaria de 18 de maio, aprovada pelo Ministro das Finanças e do Fomento Empresarial, Olavo Correia, volvidos 10 anos e atendendo à recomendação do Tribunal de Contas. Considerando a necessidade do alinhamento da gestão fiscal, em consonância com a dinâmica económica do país, impõe-se a revisão do critério do volume de negócios que tinha sido estabelecido em 2013, data em que se institucionalizou a repartição dos grandes contribuintes, segundo o mesmo documento. Aos critérios de seleção anteriormente estabelecidos, adicionam-se outros que se justificam pelas complexidades das respectivas operações e pela necessidade de um acompanhamento fiscal mais criterioso, bem como os contribuintes sob a supervisão do Banco de Cabo Verde e as empresas que se relacionam societariamente com os contribuintes que preenchem os requisitos de grandes contribuintes, lê-se ainda no preâmbulo da alteração à portaria anterior. Com esta alteração, passam ainda a ser diretamente consideradas grandes contribuintes, entidades sob a supervisão do BCV e entidades que exerçam a atividade de telecomunicações e produção e distribuição de água e eletricidade. De acordo com dados do Inquérito Anual às Empresas 2021, realizado pelo INE, e divulgado em março passado, existiam então 11.404 empresas ativas no arquipélago, mais 2,6% do que no ano anterior e 2% acima face a 2019, já tendo em conta a queda registrada nas empresas ativas em 2020, primeiro ano da pandemia. No final de 2021, as empresas ativas em Cabo Verde empregavam 72.940 trabalhadoras, correspondendo a um aumento de 2,2%, comparativamente a 2020, e geraram um volume de negócios de cerca de 248 mil milhões de escudos, uma subida homóloga de 6,6%.